Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 138, versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes à vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O Cool Caio. Oofício Executivo. Encaminhando o projeto de lei nº 80 de 2011, que proíbe o tráfico de veículos transportado cano-de-açúcar, no período urbano do município de Aguaí e das outras providências. Encaminho o projeto às comissões competentes. Oficio Executivo. Respondendo ao requerimento número 96 de 2011, de autoria do vereador Alberto Facina, que solicitou informações sobre a aquisição de extintores de incêndio pela Prefeitura Municipal. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio Executivo. Respondendo ao requerimento número 97 de 2011, de autoria do vereador Alberto Facina, que solicitou complementação às respostas ao requerimento número 83, que solicitou informações sobre funcionários efetivos admitidos através de concurso público, realizado em março de 2009. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Convite Executivo para a Oficina Municipal do Projeto Sistema de Informação da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari Mirim, dia 30 do 8, às 8h30, auditório da Escola Municipal Joaquim Giraldi. Coloco o referido convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Convite do Executivo para a Oficina Municipal do Rio Jaguari Mirim, dia 30 do 8, às 8h30, auditório da Escola Municipal Joaquim Giraldi. Coloco o referido convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Convite Junta Militar para a Solenidade de Compromisso da Bandeira e Entrega de Certificados de Dispensa da Incorporação aos Cidadãos Alistados no ano de 2011, dia 26 do 8, às 8h30, Ginásio de Esporte Domingão. Coloco o referido convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Carta, doutor Armando Vasco, de Jesus Horta, presidente da subseção da OAB de Aguaí. Eu vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura na íntegra dessa carta do presidente da OAB. Esclarecimento sobre o projeto de lei referente à permuta e doação de terreno para a construção da sede própria da OAB local. A Câmara Municipal de Aguaí, senhor presidente e senhores vereadores, venho à honrosa presença de vossas ilustres senhorias, em nome próprio e da atual diretoria da subseção A OAB de São Paulo, intuito de esclarecer alguns pontos que, no meu entender, poderão motivar e alicerçar a votação referente à permuta e doação do terreno para a construção da sede própria da OAB local. De início, cumpre informar que não se trata de área institucional ou área verde. Apreiteado objeto do projeto discutido, portanto, nenhuma inconstitucionalidade maculará a aprovação do projeto de lei. De outra banda, é conveniente lembrar que a referida construção não somente dará benefícios aos profissionais da advocacia que militam na comarca, mas também à significativa parcela da população de baixa renda que se beneficiam dos serviços prestados pela OAB local. Deste fato, a aprovação do projeto de lei reveste-se de caráter de interesse público e social, uma vez que as futuras instalações da Casa do Advogado proporcionarão atendimento aos solicitantes dos benefícios da assistência jurídica gratuita, revestida de maior conforto e dignidade. Atualmente, as instalações para o referido atendimento não correspondem de forma eficaz. A população interessada é atendida de uma forma precária. Em ambiente comum, a secretaria da subseção, sem lugar adequado para a espera, na maioria das vezes aguardando a vez para atendimento, sentada na calçada em frente à subseção. Não possua atual caso do advogado acesso e instalações adequadas para deficientes e cadeirantes. A triagem é feita, como já dito, sem privacidade, o que acarreta constrangimentos aos solicitantes dos serviços de assistência jurídica. Referidos problemas, não pode ser resolvido sem a construção de uma sede para abrigar a Casa dos Advogados, uma vez que o imóvel atualmente locado não possui espaço físico para as necessárias reformas. Além do que, a construção da obra nos padrões definidos pela seccional da OAB São Paulo certamente engrandecerá o município aguaiano quando dá recepção dos advogados do município, circunvizinhos e autoridades que eventualmente visitem nossa cidade. Assim, a oportunidade apresentada pela seccional de São Paulo é única e não pode ser desperdiçada. Em conjunto com o BNDES, a seccional da OAB de São Paulo informou o convênio para atender as solicitações das subseções para aquisição de sedes próprias das casas dos advogados. Nos referidos convênios, ficou ajustado o financiamento junto à entidade bancária para arcar com as despesas decorrentes das construções e equipamentos das sedes próprias. A seccional da OAB São Paulo, por sua vez, pagará os financiamentos parceladamente e em prazo pré-ajustado. Caberia às subseções a aquisição de terreno para a construção. É evidente que a subseção local não dispõe de recurso financeiro para a aquisição de tão almejado imóvel. Não restando solução, senão bater as portas do Executivo e do Legislativo para solicitar a doação de terreno destinado à construção. Dessa forma, as despesas decorrentes da construção da nova sede da Casa dos Advogados de Aguaí em nada onerá os cofres públicos do município, pois serão, como já afirmado, suportadas pela seccional da OAB São Paulo. Vários são os municípios que já aderiram ao programa descrito. Como exemplo, podem ser citados os municípios de Praia Grande, Ilha Solteira, Campos do Jordão, Campinas, Embu, Itápolis, etc. Cumpre, ainda, salientar que as solicitações de permuta têm como meta a aquisição de terreno próximo ao fórum local, o que facilitará a referência da localização da Casa dos Advogados, tanto para os advogados como para a população da cidade. Paralelamente, a urgência na aprovação do projeto de lei se faz necessária, tendo em vista que os financiamentos são aprovados pelo BNDES, em grupos de 5 a 8 solicitações. E, segundo informações da seccional OAB São Paulo, no começo do mês de setembro do ocorrente, será enviada à entidade financeira um novo pacote de solicitações de financiamento e a subseção local poderá ser incluída. Estejam certos, nobres edifícios aguaianos, que, uma vez aprovado o projeto de lei para permuta e doação do imóvel solicitado, vossas senhorias estarão contribuindo para o agradecimento do nosso município, além de prestar um serviço da ordem pública e social, que, certamente, receberá os agradecimentos dos 121 advogados inscritos na subseção local e da população haguaiana. Sérgio, de contar com a compreensão e apoio desta Casa de Leis, envio meus cordiais saudações e me coloco, desde já, à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários. Doutor Armando Vasco de Jesus Horta, presidente da subseção OAB de Aguaí. Requerimento nº 102, de 2011. Doutor Adalberto Facile e demais vereadores. Solicito encaminhamento e reivindicação das entidades de classe do Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo, ao exerente senhor governador, secretário da Educação e líderes da Assembleia. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 103, de 2011. Adalberto Facile e outros. Solicito informações sobre Departamento Municipal de Promoção Social. O referido requerimento está suspenso da entrada na sessão da data de hoje, por ausência da assinatura do autor do requerimento. Moção de pesar nº 91, de 2011. Paulo César Gandolfi Anon e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor, Wanderson Matiello de Aguiar. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 92, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Oneide Rangel Garcia. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 93, de 2011. Vereador José Lásperio de Oliveira e demais vereadores. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 94, de 2011. Vereador José Lásperio de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Terezinha de Paula Carvalho. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de apelo nº 95, de 2011. Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido essa moção de apelo à nossa presidenta da República, Dilma Rousseff. O pedido feito pelo vereador Luiz Antônio Milanes para que essa moção de apelo seja lida na íntegra está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de apelo nº 95, de 2011. Senhor presidente, considerando que, para mostrar ao Brasil o rigor fiscal, a presidente Dilma Rousseff vetou a possibilidade de conceder o reajuste acima da infração para aposentados e pensionistas do INSS, que recebe benefícios com valor superior ao do salário mínimo para o exercício vindouro, considerando que essa decisão foi um dos 32 artigos que a presidente retirou da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Considerando que, para o senador Paulo Paim, o representante dos aposentados, o veto demonstra falta de sensibilidade política, prejudicando de sobremaneira os aposentados e pensionistas do INSS, que deverão receber somente a variação da infração medida pelo INPC. Considerando que, de acordo com o senador Paulo Paim e o presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, Wanderlei Martins, o veto à negociação do aumento real só demonstra falta de sensibilidade política, tendo em vista que era uma emenda que permitia uma negociação com os 10 milhões de aposentados e pensionistas do Brasil. Considerando que todos os anos os aposentados e pensionistas tentam, sem sucesso, obter a correção dos benefícios, é equiparada a do salário mínimo, que atualmente é a inflação acumulada mais o acréscimo do PIB de dois anos anteriores. Considerando que, no ano passado, foi aprovada também a negociação do ganho real, mas o reajuste concedido, que foi de apenas 6,47%. Diante do exposto, apresento à mesa e, ouvindo o plenário e observar as formalidades regimentais, apresente moção de apelo à senhora Dilma Rousseff, digníssima presidente da República Federativa do Brasil, ao presidente do Senado Federal e ao presidente da Câmara dos Deputados, para que envie todos os esforços necessários, visando considerar o veto e a concessão dos reajustes acima da inflação para os aposentados e pensionistas do INSS, visando beneficiar pelo menos o final da vida dessas pessoas, que somam aproximadamente 10 milhões, as quais as grandes maiorias deram seu voto à Vossa Excelência, na esperança de dias melhores para suas vidas tão sofridas, e que, através dessa moção, encaminha assinaturas dos representantes de mais de mil aposentados e pensionistas do município de Aguaí, que conta com a compreensão da ilustre presidente do Brasil, para desconsiderar o veto e tão importantes benefícios, que, por justiça, deverão ser repassados aos mesmos. Requeiro que se dê conhecimento desta à presidência da República Federativa do Brasil, senhora Dilma Rousseff, e ao presidente do Senado Federal, e ao presidente da Câmara dos Deputados, para que a situação aflitiva dos aposentados e pensionistas do INSS, consequentemente, de seus familiares, sejam amenizadas. Moção de aplausos, nº 96, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores, ao cabo dias, pela sua aposentadoria. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento de Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei que autoriza o município a permutar o imóvel de sua propriedade com o imóvel de propriedade de Cumei, na Casono, e dispõe sobre a doação de imóvel à OAB. Eu vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Pareceres nº 153, 154 e 155. Pareceres nº 153, de 2011. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Assunto, projeto de lei nº 79, de 2011, que autoriza o município a permutar o imóvel de sua propriedade com o imóvel de propriedade de Cumei, na Casono, e dispõe sobre a doação de imóvel à ordem dos advogados do Brasil. Pela Constitucionalidade, favorável pela aprovação, Vereador Milanês, Presidente, Vereador Luiz Antônio Milanês, Secretário, Vereador Adalberto Facina, e Relator, Luiz Carlos Landiva. Parecer nº 154, de 2011. Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Assunto, projeto de lei nº 79, de 2011, que autoriza o município a permutar o imóvel de sua propriedade com o imóvel de propriedade de Cumei, na Casono, e dispõe sobre a doação de imóvel à ordem dos advogados do Brasil. Pela aprovação, Vereador Presidente, Paulo César Granol Fenon, Secretário, José Lázio Pereira de Oliveira, e Relator, Thiago Roberto Mara de Souza. Parecer nº 155, de 2011. Parecer da Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos. Assunto, projeto de lei nº 79, de 2011, que autoriza o município a permutar o imóvel de sua propriedade com o imóvel de propriedade de Cumei, na Casono, e dispõe sobre a doação de imóvel à ordem dos advogados do Brasil. Pela aprovação, Presidente, Pedro Biasso Filho, Secretário, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Relator, Luiz Carlos Landiva. Indicação nº 595, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou estudos visando a construção do Centro Comunitário e Pouso de Saúde no bairro Jardim Primavera. Indicação nº 596, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou a regularização de serviços de mensageiros e mototáxis no município de Aguaí. Indicação nº 597, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou a implantação de curso preparatório para vestibular na rede municipal de ensino. Indicação nº 598, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou a cobertura da quadra externa e da piscina do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, o CELTRA. Indicação nº 599, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou a realização de campanha para a conscientização da população com relação à proibição de depósitos de lixos e entulhos nas vias e terrenos públicos da cidade. Indicação nº 600, de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou a construção de arquibancada e calçamento nos campos de futebol Beira Rio, Vila São José e Cidade Nova e Vila Braga. Indicação nº 601, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, interseção junto à Polícia Militar para a fiscalização mais rigorosa com relação à velocidade dos veículos que trafegam pela Avenida Presidente Castelo Branco. Indicação nº 602, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, interseção junto à empresa Delay Pelosa, visando a devida limpeza nos banheiros do velório municipal. Indicação nº 603, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, solicita a manutenção do velório municipal. Indicação nº 604, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, construção de um redutor de velocidade na rua Henrique Alves Barbosa, altura do nº 110, bairro Ciriri. Indicação nº 605, de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes, reparos na pavimentação asfáltica da rua Barão do Rio Branco, bairro Vida Paraíso. Indicação nº 606, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, construção de banheiros públicos na área central da cidade. Indicação nº 607, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, providências junto ao setor competente da municipalidade, visando a limpeza de área do terminal rodoviário de Aguaí, principalmente dos banheiros. Indicação nº 608, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, providências com relação a transeuntes que desembarcam no nosso município. Indicação nº 609, de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, estudos no sentido de que veículos procedentes da rua Major Braga possam adentrar à direita, na rua Capitão Silva Borges, até as avenidas Azevedo Marques e Presidente Castelo Branco, após a passagem da linha do trem. Indicação nº 610, de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva, providenciar a devida sinalização do sentido de direção nas ruas próximas à rotatória da Praça Mário Covas, bairro Vista da Colina. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Boa noite, Sr. Presidente, senhores vereadores, internautas, senhores e senhoras presentes. Eu quero fazer um pequeno comentário a respeito das respostas que eu recebi da administração a dois requerimentos que eu fiz. O primeiro requerimento eu queria saber diretamente da Prefeitura por menores daquele assunto que eu já tinha feito uso da palavra nessa tribuna a respeito a respeito da compra de extintores de incêndio por parte da administração que comprou no estado de Minas Gerais em Pouso Alegre extintor de incêndio. E segundo a denúncia que está na promotoria, esses extintores foram comprados por preço acima do mercado. Então, eu, na condição do vereador, eu quis saber por que que a Prefeitura fez essa compra lá em Minas e quis saber também se houve uma licitação. Está certo? A resposta que eu tive do senhor prefeito é dizendo que como este assunto já é motivo de investigação da promotoria pública então que as explicações foram devidamente encaminhadas à promotoria deixando então de dar essas explicações a esta casa. Não havendo, portanto, em nossa análise necessidade de novo encaminhamento. Quer dizer, encaminhou a defesa lá para a promotoria mas esta casa é um poder paralelo quer saber o que aconteceu. Então, para mim saber o que aconteceu como é que eu vou fazer? Eu vou ao promotor ou vou à Prefeitura? Então, a gente aqui não está sendo devidamente atendido nos requerimentos. Está certo? Então, eu quero deixar claro aqui que eu quero realmente as explicações. Está certo? Eu não sou promotor e mandou a resposta para o promotor. mas nós queremos aqui uma explicação do senhor prefeito desse motivo. Acredito até que esteja tudo corretamente feito, mas não custa nada mandar a esta casa de leis, está certo? Uma explicação que nos deixe satisfeitos. Vou insistir nos pormenores. Está certo? Outro requerimento que eu fiz, que também eu cheguei atrasado, se eu cometer algum erro, até peço desculpas aos colegas, ao senhor presidente, porque através do requerimento 97 2011, eu pedi, está certo, cópias das folhas de pagamento completas referentes ao mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009. Eu não sei se essas folhas estão aí, o senhor presidente pode me dizer se as folhas estão aí ou não? Aparentemente não. eu acho até estranho porque eu tenho em mãos aqui uma resposta da dona Ana Maria dos Santos Verdade, que é responsável pelo RH da prefeitura. Então, ela responde aqui, a folha de pagamento de servidores públicos não está abrangida pelo sigilo de que trata a Constituição para salvar o guarda da segurança da sociedade e do Estado. Muito ao contrário, insere-se no rol de documentos cuja publicidade deve ser a mais ampla possível, uma vez que se refere à aplicação de recursos humanos. Então, eu tenho aqui a resposta do RH dizendo que essas folhas de pagamento são, está certo, interesse público e não fere o sigilo. Então, ela é favorável que se mande essas cópias. Então, eu estou aguardando, senhor presidente, viu? Deve estar em algum lugar aí, porque se ela acha que pode mandar, quero saber por que que não mandou, está certo? É isso que eu queria deixar questionar aqui. Eu sei que o senhor presidente não tem nada a ver com isso, é uma atitude da administração, está certo? Mas acho que todos aqui entenderam. Se o RH achou que essa folha é de plena exposição perante qualquer pessoa, eu não sei por que essas folhas não chegam até nós, está certo? Então, eu gostaria que essas folhas chegassem ao meu poder. Muito obrigado. Ok, senhor vereador. Com relação à explanação do vereador Adalberto, primeiramente ao requerimento número 96, é regimental e é permitido que, quando uma resposta não venha contento, que o vereador possa fazer a reiteração do pedido com relação aos dois extintores de incêndio. Eu acredito piamente que a intenção aqui foi esclarecer que esse assunto já está sendo questionado a nível de Ministério Público e que está sendo investigado. Porém, se o vereador julgar viável e necessário, ele pode solicitar as cópias desses documentos. Ok? Então, com relação a esse primeiro requerimento, é possível fazer uma reiteração do pedido. E com relação ao segundo requerimento, onde a chefe do setor de recursos humanos também não entendi o porquê, isso também pode ser feito o pedido para ver se houve alguma falha na anexação dos documentos físicos. Ok? Eu acho que isso é possível resolver até a próxima sessão, com certeza. Ok? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Sr. Presidente, amigos vereadores, pessoas aqui presentes, senhores internautas, eu gostaria de falar de algumas indicações minhas, porém, antes de falar das minhas indicações, eu gostaria de tocar mais um pouco no assunto dos requerimentos que nós temos feito e tem vindo incompletos. Nós fizemos outros pedindo a reinteração e sempre está por incompleto. Então, doutor, eu acho que existem outros meios para a gente pedir através do Ministério Público, seja o que for, porque eu acho que aqui é uma casa de leis e eu acho que a gente merece o respeito e vindo os documentos certos. Essa não é a primeira vez que acontece, vem acontecendo com todos nós. Vamos entrar com um mandato de segurança, tem o meu apoio, para que se tome esse caminho. com relação a uma indicação que eu fiz aqui, esse final de semana eu estive presente na rodoviária até para levar minha filha e ao chegar lá alguns munícipes me procuraram e quiseram me mostrar a sujeira que estava a rodoviária da nossa cidade. E realmente estava imunda os bancos, os pisos, os banheiros insuportáveis, não tendo condições de uso. E eu fiquei lá, não fiquei por muito tempo lá, mas retornei lá no outro dia lá e conversei com algumas pessoas que ali trabalham, eles reclamaram que se quando vai uma vez por semana, diz que vai uma equipe do Verdinho lá, faz a limpeza e fica só nisso. Diz que nem produto de limpeza passa nos banheiros, a não ser água. Então, gostaria que tomasse providências nesse setor e que se pudesse disponibilizar de um funcionário lá, para que ficasse cuidando, porque no dia a dia ali, e uma vez por semana limpar o banheiro ali, eu acho que não só o banheiro, mas como toda rodoviária. Ali é um cartão de visita da nossa cidade, passa várias pessoas ali por dia, eu acho que leva uma má impressão, e estando tudo limpo, mantendo um funcionário lá, eu acho que é muito bom para a população. E outra indicação que eu fiz aqui, com estudos no sentido de que veículos procedentes da rua Major Braga possa adentrar à direita, na rua Capitão Silva Borges, até as avenidas Azevedo Marques e Presidente Castelo Branco, após a passagem ali da linha do trem. Eu acho que ali iria ajudar muito a desafogar o trânsito da cidade. Naquele pedacinho ali, que é a padaria do centro ali, até a linha do trem. Inclusive, é uma indicação que estou fazendo, que até eu já discutir junto com o Bill aqui, o Bill já tinha dono da ideia aqui também, eu acho que seria muito bom para a população. mas é só isso. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Luiz Carlos Landiva. Senhor Presidente, senhores vereadores, boa noite a todos os presentes aqui, também aos internautas, especialmente o Ei, que está sempre perguntando para mim por que eu não falo. Então, eu queria aqui falar sobre minha indicação. Gostaria de solicitar ao senhor prefeito que olhasse com carinho a Praça Mário Covas, no bairro Vista da Colina, tendo em vista que não há nenhuma praca ali de contramão naquele local. Então, sendo que vários veículos que vêm fazer entrega naquele supermercado ali, estão entrando em contramão. Então, está sujeito a qualquer hora só um acidente ali. Então, gostaria que o senhor prefeito desse uma olhada com carinho aqui lá. É só isso. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Gostaria de perguntar para os senhores vereadores, nós temos, uma vez que não tem mais assunto a ser tratado durante o expediente, antes de passar para a ordem do dia, nós vamos ter três assuntos a ser tratados na ordem do dia. São poucos. É um requerimento e dois projetos de leis. Mas, gostaria de perguntar para os senhores vereadores se eles julgam viável suspender a sessão por alguns minutos ou se os vereadores preferem dar prosseguimento na pauta da ordem do dia. Eu vou colocar em votação para os vereadores que forem favoráveis a um intervalo de uns cinco, dez minutos o que julgarem necessário permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Luiz Antônio Milanese. A sessão se reinicia no máximo em dez minutos. Aqui está praticamente isento de ser condenado. Fala, Cezinha. passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Pauta da ordem do dia. Requerimento número 101 de 2011. Vereadora Adalberto Facina e outros. Solicitando cópia completa do processo solicitatório da empresa Constubras Construtora Limitada. O requerimento número 101 de 2011 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. projeto de lei número 78 de 2011 do Executivo autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios, parcerias ou demais ajustes visando a realização de atividades e ações pertinentes à atuação de controle de zoonoses. O projeto de lei número 78 de 2011 está em discussão. Pois não, senhor vereador? Senhor presidente, eu queria pedir vistas desse projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio em parceria sobre o controle de zoonoses, mesmo porque hoje eu conversei com diversos integrantes da UAPAS, inclusive estão aqui presentes, com o Ricardo Guinan, com a Pinga, e eu conversei com o senhor prefeito também e ele já marcou uma audiência com o pessoal inclusive com o Poder Judiciário e a Vigilância Sanitária para quarta-feira às 13h30 horas e com os vereadores também estou a convite do prefeito municipal convidando uma audiência no gabinete do prefeito às 13h30 horas, quarta-feira, para a gente debater sobre esse projeto de lei lá no gabinete do senhor prefeito. Senhor vereador, antes de eu colocar em votação o pedido de vista desse projeto, o assunto continua em discussão. pois não, com a palavra o vereador Pedro Biasi Filho. Só para deixar claro, inclusive a gente conversou semana passada também com algum membro da e parece que o pessoal não estava de acordo. E outra coisa que nesse projeto que eu e meus companheiros não estão de acordo é o parágrafo único que as ações e atividades que alude o capto desses artigos poderão ser definidas e regulamentadas mediante a edição de decreto municipal. Quer dizer, todo o convênio, tudo que for que passar a partir do momento que a gente aprovar esse projeto, dando condição de autorizar o Poder Executivo municipal a celebrar qualquer tipo de convênio, esse convênio será feito através do decreto pelo prefeito. Então, quer dizer, a gente está dando uma autorização para o prefeito que eu acho que do jeito que está a atual administração não cabe a nós darmos nada a essa administração municipal. Então, meu voto eu já posiciono contrário ao pedido de vice e contrário ao projeto. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? O assunto continua em discussão. Como não há mais oradores, eu só gostaria de, antes de colocar para a votação, de fazer uma observação sobre esse projeto, eu tenho acompanhado que aqui nessa Casa de Leis, alguns vereadores pedem constantemente a construção de um centro de zoonose. Se isso vai agradar ou vai desagradar, é um assunto a ser discutido. Quem teve a oportunidade aí de assistir à TV no final de semana pôde ter a prova de que vários canais coincidentemente estavam falando sobre esse assunto com relação aos animais. Algumas prefeituras que mesmo contribuindo para a alimentação dos animais não era suficiente e até alguns animais estavam sendo doados para a população. Existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada e acabam acolhendo uma grande quantidade de animais na sua residência para tratar desses animais. Mas é preciso deixar claro que essa sensibilidade tem que existir, faz parte do ser humano e eu sou sensível a esse tipo de coisa também. Porém, é uma exigência do Ministério Público esse projeto de lei que está vindo para essa Casa. Veja bem, qual a exigência do Ministério Público? Ou, que a Prefeitura Municipal construa um centro de zoonose ou que a Prefeitura Municipal firme um convênio com as Prefeituras que têm o centro de zoonose para cuidar dos animais errantes, seja de pequeno porte ou de grande porte. Para se construir um centro de zoonose no município, vai ter que se mobilizar um grande valor em função dos funcionários que têm que ser contratados, dos profissionais que vão cuidar desses animais. uma vez que há grande quantidade de animais dada os anseios da população que constantemente pede para os vereadores. Eu tenho conhecimento aqui de vereador que fez reiteração de indicação para o prefeito para a construção de centro de zoonose. Então, eu concordo que é um assunto polêmico, mas é um assunto que tem que ser tratado com outros olhos. É um assunto, o município está crescendo, é inevitável e é um assunto que tem que também ser dado uma atenção especial por parte dessa Casa de Leis. Está ok? O pedido de vistas desse projeto está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão. O pedido de vista do projeto foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Facina, Sérgio Luiz de Alcântara Maituzzi, José Lázaro Pereira de Oliveira, Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza. Sendo assim, o projeto irá para votação. O projeto de lei número 79 de 2011 está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto de lei número 79 de 2011 foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Facina, Sérgio Luiz de Alcântara Maituzzi, José Lázaro Pereira de Oliveira, Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza. Projeto de lei número 79 de 2011 do Executivo autoriza o município a permutar o imóvel de sua propriedade como imóvel de propriedade de Cumei na Casono e dispõe sobre a doação de imóvel a OAB. O projeto de lei número 78 de 2011 está em discussão. Desculpa. O projeto de lei número 79 de 2011 está em discussão. eu gostaria de fazer uma menção com relação a esse projeto, desculpa aí pelo erro no número do projeto, esse é o 79. Esse projeto ele trata da permuta de uma área asseduada para a OAB para que eles possam construir a sede própria. esse projeto de lei, ele veio para essa casa em regime de urgências, dado a necessidade que a OAB tem de protocolar alguns documentos junto ao BNDES, que eu conheço, é extremamente burocrático, é uma gama de documentos que tem que ser protocolados aí no intuito de conseguir uma prestação de assistência creditícia para a construção desse prédio. Está sendo feito uma permuta de uma área, todos os pareceres vieram favoráveis, eu não faço uso do voto, só em critério de desempate, mas antecipo aqui o meu voto favorável, acho que a OAB dará um grande passo na data de hoje, caso esse projeto venha a ser aprovado. O projeto de lei número 79 de 2011 está em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais, algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi. Mais uma vez, boa noite. Gostaria de parabenizar a OAB, o senhor Armando, em nome de todos os advogados, somos favoráveis, isso é um progresso para a nossa cidade. Parabéns, coloco à disposição, sempre que for preciso. Muito obrigado e boa sorte a todos. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Adalberto Facina. Primeiro, uma palavra dirigida aos nobres caosídicos aqui presentes. Quero dizer que, desde o início desse projeto, a bancada da oposição se posicionou favorável, está certo? Então, não foi uma decisão de hoje, não, uma decisão desde o início, porque todos nós entendemos que é um projeto de altíssimo alcance social. Porque eu, como médico, também sou testemunha do trabalho da OAB perante a população mais carente do município. Então, ao senhor presidente, o doutor Armando Vázquez aqui presente, Horta, a gente quer parabenizar e fazemos votos que esse prédio esteja logo pronto para ser um polo de benefício para a população carente de Aguaí. Eu queria também fazer aqui um pedido, um apelo à administração, em nome de alguns estudantes que estudam em Mogi Guaçu, no período noturno. A gente entende, a gente já lidou com a administração, a gente sabe que é um favor até que a prefeitura faz aos universitários, aos estudantes de curso técnicos, que estudam fora do município. Esse transporte feito pela administração é um transporte, que não pode ser pago com a verba do Fundeb, tem que ser de recursos próprios do município. Então, a gente entende tudo isso, mas mesmo assim, a gente quer fazer um apelo ao senhor prefeito para que melhore a situação daquele transporte. O que aconteceu? Até pouco tempo atrás, até uns 15 dias atrás, iam três vans para levar estudantes para Mogi Guaçu, por quê? São vários locais de estudo, tem três ou quatro locais de estudo. Então, cada van era destinado para aquela escola. Foram retiradas as três vans e agora vai um ônibus só, está certo? Esse ônibus sai daqui às seis horas da tarde e chega à meia-noite, meia-noite e meia. Então, a gente sabe que ter algumas alunas correm risco de se locomover de um local de estudo para o outro, onde fica o ponto de ônibus, está certo? Isso às 11 horas, 11 e meia da noite. Então, é um apelo que a gente faz aqui à administração, que gasta tanto dinheiro em algumas coisas estéticas necessárias, nós temos que investir em quem? No jovem, o jovem que estuda, que é o jovem que vai trazer um retorno para a nossa nação, para a nossa cidade, para que retorne a este, está certo, transporte mais cômodo para os nossos estudantes, está certo? É um apelo que eu faço em nome desses estudantes que trabalham durante o dia e, está certo, vão estudar à noite com dificuldade, cursos até pagos e chegam aqui meia-noite, meia-noite e meia cansados e no dia seguinte, seis horas da manhã, tem que levantar para trabalhar. Então, senhor prefeito, acho que se tirar um pouquinho mais daqui, um pouquinho de lá, dá para dar um conforto para esses transportes. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu queria perguntar para o presidente se ele tem alguma notícia a respeito do Iansp, do plano do Iansp da Santa Casa, se ele tem alguma informação a respeito disso. Eu pediria para o presidente, que na sessão da semana que vem, eu possa trazer informações mais detalhadas. Ok? Mais algum vereador? Eu, antes de encerrar, eu gostaria aqui de parabenizar o doutor Armando Vasco de Jesus Horta, presidente da OAB, na pessoa de quem eu cumprimento os demais advogados que representam a OAB. Parabenizar aí a OAB e parabenizar a população que também ganha com isso, dado a qualidade da prestação de serviço que a OAB vem prestando no município. Eu tenho convicção que com esse primeiro passo, que é a doação desse terreno, é de significativa importância, a OAB dá um passo muito importante, que trará sobremaneira melhorias na qualidade do atendimento, tanto para os profissionais que lá atuam, quanto para a população que recebe a prestação de serviço. Desejar boa sorte nessa segunda etapa, nesse segundo tempo agora, que é pleitear essa assistência creditícia junto ao BNDE. Tenho conhecimento da burocracia que é, mas eu tenho convicção que com dedicação e o profissionalismo que vocês sempre dedicaram, vocês vão conseguir isso com certeza. Ok? Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção... Eu declaro encerrada a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão. Obrigado.